Nesta mesa de bar, voltei pra comemorar, caçonete querida, traga a bebida e vamos virar. Começa agora mais um programa Mesa de Bar, com ele, João Augusto Show! Opa, ele mesmo na Corte de Alvio de Fortaleza para o Brasil, o mundo, diretamente do Instituto Daora, programa Mesa de Bar pela TV Parangabueba, TV de Sucesso, para o Brasil, o mundo, através da rede social. Começa mais um programa Mesa de Bar, hoje dia 26, né, 26 é o Pedinho? 27, né, 27 do 7 de 2024, é isso aí, começa mais um programa no ar, Mesa de Bar pela TV Parangabueba, a TV de Sucesso já, começando já, mandando abraço pra Fortaleza, Ceará, para o Brasil todo, aquele abraço de João Augusto e todos que fazem, programa Mesa de Bar e toda a produção do programa Mesa de Bar, cheiro no coração do João Augusto Show. Olha, vamos trazer essa atração, esse rapaz e essa moça, que canta em canta os corações apaixonados, se eu não me engano, pela primeira vez cantando ao vivo, aqui no programa, tô falando dele, Rosélio Mendes e Rose Marie, canta no nosso programa ao vivo. Bem animal. No meu coração, só dá você, no meu pensamento e no meu viver, já invadiu a minha vida e já me dominou, qualquer queira não consigo te esquecer, meu amor. Se você não posso respirar, é que eu te amo tanto, a minha vida é te amar, eu sei que não vou conseguir, não sei o que fazer e nem pra onde ir. Amo você, quero você, não posso mais viver, preciso te falar, mas não sei como dizer. Amo você, quero te ter, mas me falta coragem pra te falar. Amo você, quero te falar, mas não sei o que fazer e não sei o que fazer e não sei o que fazer e não sei o que fazer. Rosi Marie, ausélio Mendes. E no meu coração, só dá você, no meu pensamento e no meu viver, já invadiu a minha vida e já me dominou, não que eu queira não consigo te esquecer, meu amor. Se você não posso respirar, é que eu te amo tanto, a minha vida é te amar, Eu sei que não vou conseguir, não sei o que fazer e nem pra onde ir. Amo você, quero você, não posso mais viver, preciso te falar, mas não sei como dizer. Amo você, quero te ter, mas me falta coragem pra te falar. O quanto eu amo você. Rose Marie, ausélio Mendes. Valeu, obrigado. Sucesso mais, Rosane Mendes. Ausélio Mendes. Canta no nosso programa, é com você, maestro. Rosana Marie. Ausélio Mendes e Rose Marie. Rose Marie. Vou confessar, nunca mais queria amar. Era só ficar, ficar, mas aí do nada, você apareceu. Penetrou minha emoção, disse que eu era um fugitivo do amor. Me deu ordem de prisão, corri, fugi, mas você me acertou. Valeou meu coração, perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toques, sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida, chamada amor. E agora presa e agora presa e agora presa eu estou, nas garras do seu amor. Não vou escapar, não vou. Ele disse, vou atirar, eu gritei, vou me apaixonar. Atirei. Pode atirar. Você atirou. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida, chamada amor. Perigosa e linda, perigosa e linda, perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida, chamada amor. Oselio Mendes e Rosemarie. Opa, cadê os aplausos? Vamos aplaudir. É, ampas, deixa eu passar por aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Que honra receber vocês aqui. Você canta muito, hein? Obrigada. Parabéns. Quantos anos aí de estrada? Fala aí para mim, musical. Uns 10 anos. E vocês estão juntos há quantos anos? Uns 3 anos. 10 anos. É uma dupla que deu certo, na verdade, né? Deu certo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Uma dupla que deu certo. Parabéns, parabéns. Espero que vocês voltem outras vezes aqui. E eu posso fazer meus agradecimentos? Fica à vontade. E passar o contato, né? Com certeza. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, né, João Augusto, pela oportunidade. Mesa de bar, né, pelo programa. Legal. Agradecer também a Goretti e ao Marcelo da Hora. Gente, nosso muito obrigado, viu? E a todos da TV Barangraba, que fazem esse programa acontecer. E eu gostaria de passar aqui o nosso contato. Fica à vontade. Pode ser? 911-18-0800. DDD-85. 911-18-0800. Bem fácil, né? Esse você fala com a Rosemarie. E também tem o 88-27-69-32. E fala com ele. Rosélio Mendes. Rosélio Mendes. O fera do secrado, né? Obrigada. E mais uma vez... Então, Rosélio, passe o microfone pra ele, por gentileza. Fica à vontade. Quero mandar um alô aqui pra toda moçada de Canindé, né? Canindé que eu sou de lá, sabe? Mandava meus tios, meus primos, amigos, entendeu? E agradecer a vocês também, né? O Marcelo da Hora, você... Legal. A toda a produção da TV Barangraba. Legal. E nós aqui agradecemos a vocês, né? Eu tô muito grato. Muito em breve esteja de volta. Quero dizer que eu tô muito grato também, entendeu? Legal. Por ter sido muito bem recebido aqui nessa casa, entendeu? É, 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 é um prazer. Aqui eu costumo dizer o seguinte, que aqui o programa de Edbaia é onde o artista tem vez. Aqui o cara fica à vontade. Muito obrigado. Certo? Volte sempre. Gente, só tenho que agradecer a vocês. Um brigadaço, bom final de semana. Cheirão no coração. A todos vocês. Obrigada. Feliz sábadaço, ok? Feliz sábadaço pra todos. Tá legal. Olha, nosso programa não para, continua trazendo mais uma atração. Nessa tarde maravilhosa de sábadaço. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui. Antes de trazer essa atração, deixa eu mandar um abraço aqui pra ele. Doutor Tiago, né? Doutor Tiago também, o nosso querido chanceler, o Robson, Ramailo, também o poeta José Gonçalves, Serginho Silva, o príncipe do Brega lá em Aracaju. Mandar um abraço pra ele, ele fica triste. Ele diz que assiste direto o nosso programa, né? Também o Charles Alexandre, cantor Charles Alexandre de Pernambuco. Enfim, o Anderson dos Tecrados, né? E daqui a pouco tem mais abraço. Mas antes vamos trazer essa atração. Para cantar no nosso programa, falando desse rapaz pela primeira vez. Cantando no nosso programa, falando dele. A B Rocha, canta no nosso programa. É com você, maestro. Salve, salve pra minha mana, Leita. Vamos dançar, galera? Você sabe que comigo o serviço é bem bolado. Gosto de tretar contigo lá dentro do meu barra. B Rocha, canta no nosso programa. Pode crer que eu mando papo. Hoje a noite tem festinha. Vem que vem que eu tô tarado. Balacu, 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 balacu Você sabe que comigo o serviço é bem bolado Gosto de treitar contigo lá dentro do meu barraço E o assunto é tudo, pode crer que eu mando papo Hoje a noite tem festinha, vem que vem que eu tô tarado É no pontinho da central, é que minha pô te enlouquece Vai botar a mão no joelhinho, toma, toma, desce É no pontinho da central, é que minha pô te enlouquece É no pontinho da central, é que minha pô te enlouquece É no pontinho da central, é que minha pô te enlouquece Bota a mão no joelhinho, toma, toma, desce Fazer parte do esquema, sabe que eu sou problema Conhece o meu sistema O nosso lance é um dilema, mas sempre vale a pena Conhece o meu sistema O bagulho tá ficando feroz Se entrega, sem pressa Eu sigo o meu instinto e não ando sozinho Se entrega, sem pressa Entrou no labirinto, sabe que eu tô faminto Tô tarefa me assina quando vem por cima Sabe que alucina mais que a flor Tá brincando com fogo, conhece meu jogo mais alto É porque viciou Sabe que sabe descer, joga faz acontecer Sabe que sabe descer Eu não tenho regra, só pega e não se apega Pega e não se apega, só pega e não se apega Eu não tenho regra, só pega e não se apega Pega e não se apega, só pega e não se apega Cama de aranha, obrigado galera Opa, legal, vamos a mais aplausos gente, vamos aplaudir o AB Tudo bem meu querido, vem pra cá, vem pra aqui Tudo bem, boa tarde, tudo bem? Boa tarde João, que honra estar aqui no seu programa É uma honra pra você te receber, né, primeira vez Espero que muito em breve você esteja de volta E parabéns pela performance aí, legal Muito obrigado Todo mundo nós gostamos, tá certo? Dá o teu contato aí, fica à vontade Meu contato é no Instagram, você pode falar comigo, é baile do AB Lá você vai falar comigo em relação ao meu show Eu faço show só de funk e só de forró Ou posso juntar os dois também, funk piseiro e funk forró Uma mistura brasileira Uma mistura bem brasileira Legal Ok, vai me dar algum abraço? Quero mandar um abraço pra Mariazinha, pro Gil Que tá em casa me assistindo e pro seu Zé também E um abraço pra você e toda a sua equipe Obrigado Espero você aqui muito em breve, tá certo? Eu que agradeço Cheirando teu coração Pode deixar o microfone aí que tá à vontade Olha, nosso programa não para Continua trazendo mais Atração nesta tarde gostosíssima de Sabadas Dia 27 de setembro de 2024 Trazendo essa moça pela primeira vez Com certeza, canto em canto Descoração apaixonada falando dele Dela, aliás Erlane Rocha, é isso? Matos Erlane Matos É com você, maestro Já são duas horas de amanhã O meu celular já está marcando O meu pensamento vai em ti E eu pela rua aqui perangulando Já te mandei mensagem no meu celular Você visualiza, olha e nem responde Onde será que você anda agora? Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de um bar Ou em um boteco pra me distrair Mas não vou deixar você me iludir Sobrei a rede social pela mesa de um bar Rasguei meu sentimento e não vou mais chorar Porque recepção não mata mais em cima A beber, a superar e dar volta por cima Nem que eu deite a cabeça de tanta cerveja Nem que eu pare de beber Só na próxima sexta Lembra que o nosso plano era ficarmos bem Mesmo que eu chore, me tô sofrendo também Também Cerro Animados Já te mandei mensagem no meu celular Você visualiza, olha e nem responde Onde será que você anda agora? Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer Eu vou tentar me libertar Nem que seja na mesa de um bar Ou em um boteco pra me distrair Mas não vou deixar você me destruir Troquei a rede social pela mesa de um bar Rasguei meu sentimento e não vou mais chorar Porque decepção não mata mais em cima A beber, a superar e dar volta por cima Nem que eu deite a cabeça de tanta cerveja Nem que eu pare de beber só na próxima sexta Lembra que o nosso plano era ficarmos bem Mesmo que eu chore, me tô sofrendo também Também Sofrendo também Sofrendo também Sofrendo também Sofrendo também Sofrendo também Sucesso Canta mais nosso programa Erlane Matos Erlane Matos E aí E aí E aí E aí Meu amor, não me deixe aqui Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se eu não tiver de volta o seu amor Meu coração te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonhei ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia, as boas Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda nua Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Areia do mar É tão linda com você toda nua Saiba que eu sempre quis Fica perto de você Fica perto de você É tão linda com você toda nua E nos meus sonhos eu só vejo você É tão linda com você toda nua Na praia Nós dois Legal, legal Quero uns aplausos Mais aplausos Vem pra cá, Elayne Parabéns, você canta muito Obrigada Parabéns mesmo Fica à vontade, dá o teu contato aí Eu queria agradecer, primeiramente A toda a produção aqui do programa Da TV Parangaba A você também E dizer aí também que Só quatro meses, né, quatro meses Que eu tô nessa carreira aí Bem recente, né, que eu comecei E quem quiser Contatar o meu show O meu Instagram é Erlani Matos Cantora E o meu contato é 92236354 Legal, quer mandar um abraço Pra alguém? Eu queria mandar um abraço Pra minha família, né E pra todos os meus amigos lá do Bairro Joaquim Tavra Aproveita e manda um abração Pra ele, pra aquele cara baixinho O doutor Tiago Salles Também, aquele bem baixinho, né Um abraço pro Bairro Joaquim Tavra Obrigado, cheirando teu coração Bom final de semana Obrigada Espero você muito em breve aqui de volta Pra você também Tá legal? Olha gente, vamos pra um intervalo Mas antes deixa eu falar aqui Dar um recadinho pra você Meu amigo, minha amiga Que está construindo, reformando Ou vai construir Precisa de mármore e granito Não perca tempo não Liga pra ele Liga pra fone É o 085-91-16-8096 Fala aí com ele Craudo Granito O nosso endereço fica localizado na Vendida Recreio 431 Cito Fazendinha Eu falei Vendida Recreio 431 Cito Fazendinha Voltamos já já com mais Mesa de Bar Mesa de Bar Alô, meu amigo, minha amiga Você que está construindo Ou vai construir Precisa de mármore De granito Não procure outro lugar Procure Craudo Granito Craudo Granito Também trabalhamos com Granito Mármore Importado Em Nacionais Craudo Granito Fica localizado Na Avenida Recreio 431 Cito Fazendinha Fone pra contato 085-991-16-8096 Eu disse 085-991-16-8096 Craudo Granito Esse eu garanto E assino embaixo Nesta mesa de bar Amor 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 Garçonete querida Me traga a bebida E vamos brindar Amor Nesta mesa de bar Amor 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 É primavera E o seu filme É delicado Não perca a águia E cheio de jesmin Quando as cortinas Do verão Querem se abrir Os tempos fortes Abra logo Meu jardim E as meninas Nunca ou se aproximam Em poucas roupas Ela fala logo assim Vou tomar só Vou pegar o bronzeado Naquele lado Estão querendo mergulhar E a tardinha Vou chamar a namorada E a noitinha Vou a praça Passear E a tardinha Vou chamar a namorada E a noitinha Vou a praça Passear O meu amor Me falou O dia desse Desse no destino Eu pretendo mais sair Não adianta Procurar lugar melhor Melhor esse Eu vou ficando É por aqui Não adianta Procurar lugar melhor Melhor esse Eu vou ficando É por aqui No deste lindo O seu cheiro me vacina Igual a menina Se prepara pra sair É primavera E o seu filme é delicado Não perdeu Abre esse cheiro de jasmin Quando as cortinas No herão Teria se abrir O vento forte Sobra lá Do meu jardim E as meninas Os caloros se aproximam Com poucas roupas Ela fala logo assim Vou tomar sol Vou pegar um bronzeado Naquele lado Estou querendo mergulhar E a tardinha Vou chamar a namorada E a noitinha Vou a praça Passear E a tardinha Vou chamar a namorada E a noitinha Vou a praça Passear O meu amor Me falou O dia desse Desse no destino Não pretendo mais sair Não adianta Procurar lugar melhor Melhor exo O picano é por aqui Não adianta Procurar lugar melhor Melhor exo O picano é por aqui Valeu Opa Tem de vender meu peixe Né gente Tem de vender meu peixe Rapaz Aí nosso programa Não para Continua trazendo mais Atração Nessa tarde gostosa De sabadaço Dia 27 de setembro De 2024 Diretamente do estilo da hora Programa mesmo de bar Pela TV Parangabueba TV de sucesso Já com 4 anos Repai 4 anos Graças a Deus Já está conhecida No Brasil e no mundo Tanto a TV Como o programa mesmo de bar Aí vou trazer essa moça Que faz tempo que ela esteve aqui Ela que eu digo sempre Costumo dizer Prata de casa Prata de casa Canta no nosso programa Geni Chaves É com você maestro Oi Que o Senhor Jesus Seja sempre Seu divino companheiro Divino companheiro Do caminho Sua presença Seja sempre Logo ao transitar Já desce parte Toda sombra Já tenho luz A luz bendita Do amor Fica Senhor Já se faz tarde Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador A sombra da noite Se aproxima E nela o tentador Vai chegar Não, não me deixe Só no caminho Senhor Ajuda-me 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 Até chegar E nela o tentador E nela o tentador E nela o tentador Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Faz em mim morada Permanente Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Opa! Geni Chaves no programa Mais de Bá Canta mais Geni Chaves Simbora! Jesus Vem mudar minha sorte E dizer por que sofre Esse meu coração Jesus Vem mudar minha sorte E dizer por que sofre Esse meu coração Vem Senhor Faz brilhar o meu sorriso Vem me amar que eu preciso Muito mais das tuas mãos Esse meu medo Já não me deixa dormir O tempo todo Vou vivendo Vou viver Venha depressa Espanta esse mal Então Venha fazer feliz Meu coração Esse meu medo Já não me deixa dormir O tempo todo Vou vivendo Vou viver Venha depressa Espanta esse mal Então Venha fazer feliz Meu coração Venha fazer feliz Vem mudar minha sorte Vem mudar minha sorte Vem, Senhor, faz brilhar o meu sorriso Vem, Senhor, vem me amar que eu preciso Muito mais das tuas mãos Esse meu medo já não me deixa dormir O tempo todo vou vivendo, vou viver Venha depressa, espanta esse mal então Venha fazer feliz meu coração Esse meu medo já não me deixa dormir O tempo todo vou vivendo, vou viver Venha depressa, espanta esse mal então Venha fazer feliz meu coração Opa! Vamos aplaudir Geni Chaves, boa tarde, tudo bem? Estava com saudade de você já, viu? Pois é, né? Acho que você esteve aqui, né? É, eu estava com saudade já, viu? Você está sabendo que está a nossa brasileira que mora na Suíça Está aqui em Fortaleza, né? Está, ela está aqui Por sinal, a próxima semana está aqui no nosso programa, né? É, estou sabendo Mara Jorge, para que eu mando um forte abraço É, já vi que música linda, né? Você sempre cantando e canta muito bem, viu? Parabéns Glória a Deus, para a glória dele, né? Legal Essa música é uma versão, ela é da Cátia de Troia A Cátia E quando eu cantava um século lá, eu cantava muito essa música E ela fez uma versão gospel e eu resolvi gravar no CD, né? Que bom Você falta gravar uma música inédita do João Augusto Eu tenho uns gospel bonitos, viu? Vamos preparar, né? Vamos ser lançada, viu? Que bom É um hino maravilhoso que eu compus agora Lindo, lindo, lindo Glória a Deus Nada é de faltar o título da música, né? E nada falta mesmo Quando a gente coloca as coisas da gente Bota Deus em primeiro lugar Juninho, manda um abraço Dá o teu contato aí, por gentileza Eu quero só mandar um abraço Quero agradecer a produção, né? Desse programa que faz acontecer Não vou citar, não, pra não esquecer de ninguém, né? E me dá oportunidade de levar a palavra de Deus Através do meu louvor E quero mandar um abraço especial para o meu esposo, né? Ah, qual é o nome dele? Edinaldo Chaves Edinaldo Chaves, um abração pra ti O esposo canta muito, hein, cara? E para os meus sobrinhos Reginaldo, filho que mora em São Paulo E toda a família Abraço a todos E abraço a todos vocês aqui Que Deus abençoe a todos Bom finalzão de semana pra você Um bom sábado Obrigada a todos Espero que você muito em breve esteja de volta Está certo? Em nome de Jesus Cheirando teu coração Pode deixar o microfone aí Ô, Mara Bares Por gentileza Por lá, meu filho Por lá Olha, nosso programa Não Para Continua trazendo mais uma atração Esta tarde gostosa De sabadasso De Fortaleza para o Brasil O mundo diretamente dos estudos da hora Programa Mesba Pela TV Parangabueba TV de sucesso Trazendo mais Uma atração esta tarde gostosa Aqui no programa Mesba Eu costumo sempre falar Que é onde o artista tem vez O artista fica à vontade Para cantar Dar o seu contato Mandar abraço É diferenciado É um programa diferenciado Assim como a nossa TV Falar nisso Um avizinho A você, meu amigo Comerciante, comerciante Que quer divulgar o teu trabalho O teu produto O teu comércio Entra em contato Com a nossa produção Com certeza Você faz uma parceria E você não vai se arrepender Entra em contato Pelo fone 085-988-6547-56 E você fala com a nossa produção E com certeza Você anuncia aqui O teu produto O teu comércio Você não vai se arrepender Olha gente Mas vamos deixar de brabarabara Vamos trazer Esse rapaz Que já é prata de casa Que canta e canta Os corações Apassionados Falando dele Canto no nosso programa Paulo Sérgio É com você maestro Então boa tarde Mesa de bar Fica comigo O meu mel Tira a Deus Das mãos Não me entregue A solidão Meu mel Por que Eu preciso de você Lembra Da nossa canção Dos nossos sonhos Enfim Que fazer De tanta coisa Sem ter você Um pedaço bom de mim Eu quero ouvir Tô medo Tô medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Não vá Não saia de mim Eu enlouqueço De vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Vai Meu Por que Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser E pra sempre ser um ser Só E pra sempre ser um ser E pra sempre ser um ser Só que tá aqui do meu lado O cara olha insônia Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Eita, linda, mesa de bar Botando o quente O Brasil e pro mundo Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Só que tá aqui do meu lado O cara olha insônia Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Deixa eu entrar por aqui mesmo Olha eu aqui de novo Paulo Sérgio, boa tarde, Paulo Boa tarde Tudo bem, meu querido? Tudo bem Você vem cantando agora um estilo totalmente diferente, né? Com certeza E essa música aí do nosso querido Marquinhos Moura É muito bonita, né, cara? Pois é Porque jamais acaba, jamais cai, né? A roupagem nova do Zé Baqueiro, né? Ficou lindo, né? E sucesso é sucesso, né? Nunca esquece Nunca esquece, exatamente O Paulo me diz uma coisa Dá o teu contato aí Por gentileza, rede social Meu contato é 9647-0881 Fala com o Paulinho, que sou eu A gente troca o brega, troca o Celeste, né? Tudo, é um show versátil, né? É um show versátil Pronto, é um show versátil É verdade Meu querido, só tento agradecer mais uma vez a sua vinda aqui Espero que muito em breve você esteja de volta Obrigadaço, lembrança à família Bom final de semana Bom sabadaço Obrigado a você E cheiro no teu coração Um abraço a todos Valeu Legal, obrigado Olha, o nosso programa não para, continua Trazendo mais atração Nessa tarde gostosa O Tony Lima já está por aqui Já chegou aqui Todo esticadozinho Parecendo o Zé Baqueiro, rapaz Trazendo essa moça que já é prata de casa Cante em canto os corações Uma pessoa que está falando dela Penha Viana Cante no nosso programa É com você, maestra Oi, oi, galera Eita, minha Penha Viana Eita, meu filho Diz que sou tua Sou toda tua Que me deseja Eu colibrir Que me amar Corpo em meu corpo Se você sabe Enlouquecer Quando me torcas Viajo profundo Esqueço do mundo Meu colibrir Meu, meu colibrir Meu coração só quer você Sendo saudade Saudade de você Meu colibrir Eu não quero te perder Meu coração só quer você Saudade, chora Cara só, chora Carente de amor Chora de você O coração Chora Não quero chorar Coração de pedra Não te quero fora Ai, é que chora De amor De amor Coração De amor Chora com você O coração Chora Não quero chorar Coração de pedra Não te quero fora Ai, é que chora De amor Amor Oh 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 Yeah Ah, ah Ah Da rocha Ah, ah Esqueço do mar Sou toda tua Que me deseja Eu vou livre Quando me tocar Quando me tocar Viajo profundo Esqueço do mundo Meu colibri Meu colibri Meu colibri Meu coração só quer você Sei saudade Saudade de você Meu colibri Meu colibri Meu colibri Eu não posso te perder Meu coração só quer você Ei Meu colibri Eu não posso te perder Meu coração só quer você Saudade aperta, coração chora Eu tô carente de você Tocaering Não chorando Chora Coração de pedra Não te quero fora Ai, é que chora De amor De amor Saudade aperta, coração chora Estou carente de amor Tocaering Chora Que você Ô Coração Chora Não quero chorar Coração de pedra Não te quero fora Ai, é que chora De amor De amor Oh Opa, mais aplauso, canta mais no nosso programa Penha Viana Penha Viana, é com você maestra Oi Oi Sem você não dá, vou te conquistar Porque esse desejo te quer um bem de carinho ganhar Sem você não dá, vou te conquistar Porque esse desejo te quer um bem de carinho ganhar Você olhou pra mim Me deixou assim No compasso do canto eu me canto Eu me amarro em você Você olhou pra mim Me deixou assim No compasso do reggae Me pegue, me leve Não vou te ver Sem você não dá, eu vou te conquistar Porque esse desejo te quer um bem de carinho ganhar Sem você não dá, vou te conquistar Porque esse desejo te quer um bem de carinho ganhar Você olhou pra mim Me deixou assim No compasso do canto eu me canto Eu me envolto, eu me amarro em você Você olhou pra mim Me deixou assim No compasso do reggae Me pegue, me leve Eu não vou te perder Um, dois O gol da galera É mais cego da hora Muito bom E aí, produção Pertinho A Alves Dois Pernambiana Opa, mais aplausos Vamos aplaudir Cadê os aplausos? Pernambiana Mas rapaz, você tá demais Tá toda... Meu Deus do céu Que coisa, hein? Lindo Tá linda demais Ô Pernambiana, tudo bem, querida? Tudo bem Olha na câmera ali Boa tarde, né? Em primeiro lugar Boa tarde Como é que você tá? Tô bem, né? Graças a Deus Tem feito bastante show? Trabalhou no São João? Não, não Não trabalhou, não? Pernambiana, não Não ainda tá parada em casa mesmo Ah, mas logo, logo você tá Logo, logo você tá fazendo show, viu? Logo, logo você tá fazendo show Olha, Pernambiana Brigadaço Dá o teu contato aí Fica à vontade Manda abraço Eu quero agradecer a produção, né? Aqui, Vezadibar E meu Instagram Pernambiana, né? É 85930346 Dá um reprise aí, novamente, vai Novamente 85930346 Contrata a penha e leva pra onde você quiser Com certeza Com certeza Obrigado Obrigado, viu? Um abração pra ti Bom final de semana Bom sabadaço, ok? Pode deixar o microfone E um abraço aqui Eu quero agradecer, né? A todos, né? E um abraço pros meus netos Lá no conjunto Ceará Gabriel e Miguel Uh, vovó te ama Cheiro no teu coração Obrigado Bom final de semana Olha, nosso programa não para Continua trazendo mais uma atração Essa atração que vem agora aqui Cantar pra gente e para o Brasil Através da rede social Da TV Parangaba Programa Mesa de Bar Esse cara Eu costumo dizer que ele já é prata de casa E eu gosto de ouvir De ouvir esse cara cantar Eu me tornei um fã dele, né? Até porque a voz dele É sempre frisco Identifica muito com a voz do Do poeta Cantor Cantador Santana de Pernambuco, né? Falando dele Fala mais Canta no nosso programa com você, maestro O silêncio vale mais que mil palavras Isso é o título popular E na soleira da porta de minha casa Onde eu hei de lhe encontrar Vai me pedir para voltar Mas não há mais o que fazer Aqui existe alegria e prazer Mas já tem outro em seu lugar Minha sanfona, o meu zabumba E o meu shot não precisam de você A minha cama, os meus lençóis Já tem alguém especial para aquecer Do meu silêncio fiz uma canção A tua loucura foi a tua perdição Do meu silêncio fiz uma canção Tanto a loucura foi a tua perdição Tanto a loucura foi a tua perdição O silêncio vale mais que mil palavras 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 Porque o silêncio vale mais que mil palavras O silêncio vale mais que mil palavras Minha safona, o meu zabumba e o meu shot não precisam de você A minha cama, os meus lençóis, já tem alguém especial para aquecer No meu silêncio fiz a canção, a tua loucura foi a tua perdição No meu silêncio fiz a canção, a tua loucura foi a tua perdição Opa, vamos aplaudir, fala mais, canta mais no nosso programa Esse é o shot pra dançar e deixar o mesmo pé Quando você me olha e vem pra mim daquele jeito Uma cabeça encostada no meu peito, chorando pede para nunca eu lhe deixar Quando sempre promete acabar com teu ciúme Dizendo que a culpa é do meu perfume Mas fará tudo para não descontrolar Quando, mesmo sabendo que você só me engana Promete tudo só pra me levar pra cama E esquecer as confusões do teu amor É, é nessa hora que meu coração reclama Mas eu entendo que o ciúme é de quem ama E eu vou ficando com essa sua obsessão É, é nessa hora que meu coração reclama Mas eu entendo que o ciúme é de quem ama E eu vou ficando com essa sua obsessão Vem, que o teu amor não é só de promessa Vem, que ainda caio na tua conversa Já não me importo, e o que importa é o teu querer Não sou pra amor, eu sou o homem que nasceu para você Vem, que o teu amor não é só de promessa Vem, que o teu amor não é só de promessa Vem, que ainda caio na tua conversa Já não me importo, e o que importa é o teu querer Não sou pra amor, eu sou o homem que nasceu para você Quando você me olha e vem pra mim daquele jeito Com a cabeça encostada no meu peito Chorando, pede para nunca eu lhe deixar Quando sempre promete acabar com teu ciúme Dizendo que a culpa é do meu perfume Mas fará tudo para não descontrolar Quando, mesmo sabendo que você só me engana Promete tudo só pra me levar pra cama E esquecer as confusões do teu amor É, é nessa hora que meu coração reclama Mas eu entendo que ciúme é de quem ama Eu vou ficando com essa sua obsessão É, é nessa hora que meu coração reclama Mas eu entendo que ciúme é de quem ama E eu vou ficando com essa sua obsessão Vem, que o teu amor não é só de promessa Vem, que ainda caio na tua conversa Já não me importo Vem, que o teu amor não é só de promessa Vem, que ainda caio na tua conversa Já não me importo E o que importa é o teu querer Não sou pro amor Eu sou o homem que nasceu para você Vem, que ainda caio na tua conversa Opa, vamos aplaudir Fala mais Vem pra cá, fala mais Rapaz, esse cara toda vez que vem aqui Ele bota a galera pra dançar e cantar Rapaz, o shot é maravilha, né Vamos aplaudir mais, gente Fala mais Fala mais Legal Olha, fala mais Só tenho que te agradecer Sua vinda mais uma vez, viu, cara Só tenho que te agradecer Meu, muitíssimo obrigado Bom finalzinho de semana Bom sabadozinho pra você e família E espero que você muito em breve Esteja de volta novamente A Deus querer Estou preparando aí mais umas gravações É porque são músicas autorais, né, João? Verdade E nós artistas a gente tem que Com certeza Juntar moedinha, né, pra gravar É verdade Eu quero agradecer o arranjador Desses dois shots Meu amigo Val Ciguita, né O cara que tocou em todas as bandas Que imaginar aí de Forró de Fortaleza E é meu produtor, certo? E quero aproveitar também a audiência Do teu programa Pra mandar um abraço pra minha esposa Que está nos assistindo em casa Pela TV Parangabueb Legal, um abração pra ele Pra toda a família Dona Irelda, Dona Irelda, viu E um abração pra ele ali E os meus amigos vieram hoje Aqui, o Chagas Motto Me acompanhando Chagas Motto está aqui, né E o professor Beto Souza Professor e músico também Que toca comigo Da banda, né Da banda Leóis e Fala Mais Legal, que beleza Que ótimo, né Aliás, hoje a gente está tirando Forró, hoje é 27, né 27 Nós estamos tirando Forrózinho lá Na Cidade dos Funcionários Que bom Um abração do João Augusto E todos que fazem O Mesa de Bar, viu Arroba Fala Mais.Oficial Legal, obrigado Cheiro do teu coração Tchau, tchau Gorete, Feitosa Valeu, valeu Olha, vamos para o intervalo Mas antes, deixa eu dar um recadinho aqui Novamente, você, meu amigo Minha amiga que está construindo Reformando Vai construir Não perca tempo não Você está precisando de mármore e granito Liga para Cláudio Granito Cláudio Granito Nota o nosso telefone 085-9191-9196 Aliás, 9116-8096 O nosso endereço Rua, Avenida Recreio 431 Sítio Fazendinha Voltamos já já mais Com o programa Mesa de Bar Mesa de Bar Amor, Amor Portei para comemorar Amor, Amor Garçonete querida Traga a bebida E vamos brindar Alô, meu amigo Minha amiga Você que está construindo Ou vai construir Precisa de mármore? De granito? Não procure outro lugar Procure Cráudio Granito Cráudio Granito Também trabalhamos com Granito, mármore Importado em Nacionais Cráudio Granito Fica localizado Na Avenida Recreio 431 Sítio Fazendinha Fone para contato 085-991-168096 Eu disse 085-991-168096 Cráudio Granito Esse eu garanto E assine baixo Mesa de Bar Amor, Amor Portei para comemorar Amor, Amor Garçonete querida Traga a bebida E vamos brindar Amor, Amor Amor, Amor Tocando nosso trabalho Não só o do João Augusto Mas de grande escritório Também faz parte Do nosso fã clube Ítalo Prachete Carlos Suzuki Lá de Campina Grande Paraíba O Arodo Nogueira Que era aqui de Fortaleza O Adelino O Franco Adelino Rapaz Lá de Pacatuba Trabalha na rádio Lá por sinal A emissora O nosso amigo O Poço Sidoni O Peixoto Para quem mandou Forte abraço Para ele e família Aquele abraço Do João Augusto Também para o Helene De Oliveira Grava até FM Pernambuco Naldo Pisadinha Além cantor Poeta Compositor E radialista Biu do som A cidade de Reastasal Em Pernambuco Também o comunicador Falta é Silva Lá de Codó São Luís de Maranhão E Damião Gomes E também para toda A minha família Em Pernambuco Aquele abraço Do João Augusto De todos Que fazem o programa Mesa de Bar Olha vamos trazer Essa moça Que já é prática de casa Cante em canto Se você é um apaixonado Essa morena Que além de cantar Ela dança muito Falando dela Cátia Pinheiro Canta no nosso programa É para você maestro Precisei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar No minuto Só Perdi você Conhece alguém Que joga fora O diamante Loucura né Mas erra de alguém Que já tratou Um grande amor Por um instante Corri-se né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Ele falou que não quer mais conversa Ele falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Cante Pinheiro a diferenciar Conhece alguém Um negócio desse Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Uma aventura Por uma paixão Uma aventura Por uma paixão Quanto tempo o coração Leva pra saber Quem é sinônimo de amar É sofrer No aroma de amor Pode haver espelhos E como tem mulheres E milhões De ser sozinhos Na solidão em casa Descansa E o sentido da vida Encontrar Ninguém pode dizer Onde a felicidade está Amor é feito De paixões Quando perde a razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Se nome Muita por ela Quem revela mistérios Que tem a fé Enquanto o segredo Traz No coração De uma mulher Como é triste A tristeza Mendivando Um sorriso Um cego Procurando a luz Na mercidão Do paraíso Quem tem amor Na vida Tem sorte E a tristeza Sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer Onde a felicidade está Amor é feito De paixões Quando perde a razão Não sabe Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor É amar Amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor Quem revela mistérios Que tem a fé Enquanto o segredo Traz No coração De uma mulher Como é triste A tristeza Mendivando Um sorriso Um cego Procurando a luz Na mercidão Do paraíso Quem tem amor Na vida Tem sorte E a tristeza Sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer Onde a felicidade está Amor é feito De paixões Quando perde a razão Não sabe Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor É amar Amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe Quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor É amar Opa! Tá aí a Morena Cátia Pinheiro Com certeza Tudo bem? Tudo bem Boa tarde Olha ali na câmera Oi gente Boa tarde pra vocês Como é que você tá? A Cátia Pinheiro mais uma vez Tá bem Tem trabalhado bastante Feito bastante show Rapaz Na verdade sim né Estou Fazendo os programas Que eu tive cancelado né Legal Que bom né Com certeza E eu quero agradecer você Mais uma vez Pela oportunidade Ok Muito obrigada Faz um tempo né Quando eu apareci Faz tempo Gente eu fiquei 15 dias sem voz Mas graças a Deus Voltou a voz Voltei Graças a Deus Ainda tô tratando Não tô completamente boa Mas assim Jesus tá me dando oportunidade Pra poder né Legal Fazer Cumprir todos os meus compromissos Graças a Deus Eu só tenho agradecer a sua vinda Mais uma vez Eu só tenho a agradecer a sua vinda mais uma vez ao nosso programa Espero que muito em breve você esteja de volta Ok Obrigada Tem uma música nova Lógico Opa Então vamos lançar depois Tem você Tem o João Augusto Só que eu não vou lançar agora não Só no final de ano Tem música nova Mas tem um rapaz que gravou uma música minha aí Que por sinal ele vinha hoje e não veio Vem próxima semana O Ney de Recife Meu conto é ano Música me peixe Primeira mão Tem também música do Marcelo da Hora também que eu gravei Minha querida Obrigada Cheiro no teu coração Lembrança a família Obrigada a vocês Mais uma vez Gorete né Legal Obrigado Marcelo Pedindo vocês todos E eu quero deixar aqui a rede social da Cátia Pinheiro É 997-5344-94 E vai lá no Instagram Segue Cátia Pinheiro a Diferenciada Opa Pode ligar que ele tem rodas antigas Certamente Legal Inclusive segunda-feira eu vou estar lá no Aniversário da Thais Santos É um aniversário particular Eu e o DJ Mildon Gente Forró das antigas Só o filé Certo Recebo os aplausos dos nossos artistas Gente obrigada a vocês Cheiro no teu coração Olha nosso programa não para Continua trazendo mais uma atração Nessa tarde gostosa de sabadas Aqui em Fortaleza Solorado Que coisa boa né Rapaz eu vou trazer agora Deixa eu ver Esse cara que Além de cantor Ele é dançarino E hoje ele trouxe uma Belíssima dançarina Se eu não me engano Está aqui com ele Falando dele Tony Lima Canta o nosso programa É com você maestro Mas tem que eu olho pra você Você pega me esmombando Para de virrar se vem ficar comigo Garotas me trovaram meu veneno Solta o meu corpo Tô fervendo Deixa falar besteira no meu ouvido Eu sei que você sempre foge de mim Eu sei que eu vou mostrar que eu não sou tão ruim Tenho amor guardado no meu peito Eu sempre fico fama de ser pegador Agora me ferrei e o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar meu bem Chega mais pra pé Vem, vem Vem, mamãe Vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar meu bem Chega mais pra pé Vem, vem Vem, mamãe Faz tempo que eu olho pra você Você fica se esmombando Para de voar, vai de vir ficar comigo Garota me trovaram meu veneno Solta o meu corpo Vem, fala besteira no teu ouvido Eu sei que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou tão ruim Tenho amor guardado no meu peito Eu sempre fico fama de ser pegador Agora me ferrei e o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar meu bem Chega mais pra pé Vem, vem Vem, mamãe Vem, vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar meu bem Chega mais pra pé Vem, vem Vem, mamãe Vem Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar meu bem Chega mais pra pé Vem, vem Vem, mamãe Vem Tony Lima Vem com a dançarina Para todos os eventos do Tony Lima Além de levar a Tony Lima Leve essa garota notável A Julie, né? Juliana Você é de onde, querida? Sou de Fortaleza mesmo De Fortaleza É porque tinha no teu Face lá, né? De Recife, né? Como era aquela passagem Pronto, faz muito tempo Mas deixa que eu entrevista a moça Você não é entrevistador Você é o cantor É, gostei Isso indo a lá é muito bom Você não pode estar entrevistando ninguém Que a entrevista é o João Augusto Graças a Deus, Celina Tal Vamos nós, meu filho Gostei Eu vou falar assim Não é? Tá certo Daqui a pouco eu vou falar com ela Mas antes eu quero falar com você Eu senti que você Você tá um pouco nervoso Só porque você tá do lado da dança Não, não, não Tranquilidade Porque eu levo muito a sério É? Eu levo muito a sério a dança A postura A performance E a voz Você é o cara Vá, o nome é Por isso que eu amo você Ah, eu fico feliz demais Tony, que bom, Tony Que bom ter você de volta Sempre que você vem aqui É um prazer receber Eu também fico feliz Agora passe o microfone Pra menina aí Pra Julie Tudo bem, querida Boa tarde Boa tarde Boa tarde Você é cearense? Sou de Pernambuco Você é pernambucana, minha conterrânea? Que bom Um aplauso pra ela Pernambucana Mais uma pernambucana Fazendo parte da nossa TV em Parangába Graças a Deus Já tem um Ney, né Em Recife E cada vez mais Eu sou pernambucanarense Estão invadindo a pernambucana A cidade é boa 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 Você já trabalhou numa banda de forró Como dançarina Que banda foi essa? Fala pra mim Dancei em Recife Na local de lá Pega, né? Aham E comecei a dançar aqui na Garota Safarão Garota Safarão do Wesley Começou que eu lembro, né? Não tinha começado ainda Não tinha começado Ele é bem magrinho, né? Lembra na época, né? Só tinha cabelo Só tinha cabelo, né? Hoje tá aí o Hérgio Safadão, né? Que bom, que bom ter você E com certeza eu acredito que logo logo Você também tá fazendo parte Aqui na nossa TV Parangaba Nas Fluminas de Bar Não é isso? É certo? Tá convidado, tá ok? Obrigado Quero mandar um abraço Eu gosto de ouvir cantar Que ele além de cantar Ele tem um balançozinho gostoso Que chama a atenção Falando dele Elia Zé canta no nosso programa É com você, maestro MelTER É essa-diva Vai, foi, foi Foi, foi, foi É hoje que o cantão Pinha que a porca O canção roula e o bicho vai pegar É hoje que eu vou encher a cara E você aí, com o meu tão e o meu Boa riá Sei que teu amor não vai gostar Mas ela vai entender, vai me vigor Pra matar a saudade E dos velhos tempem que eu fariava Falando para a saudade E dos velhos tempem que eu fariava Sei que meu amor Tá em casa me esperando Aí vou chegar pra ela E explicar tudo o que me aconteceu Saí com meus amigos Mas não esqueci de você Pois você sabe bem Quanto eu te amo Quando eu te adoro e te quero bem É hoje que o cancão pira Que a porta passa o robo e o bicho vai pegar É hoje que eu vou encher a cara Você encontrou que eu vou farrear Sei que meu amor Não vai mais cabeça Ela vai entender Ela me perdoar Vou matar a saudade E dos velhos tempem que eu fariava Vou matar a saudade E dos velhos tempem que eu fariava Sei que meu amor Tá em casa me esperando Aí vou chegar pra ela E explicar tudo o que me aconteceu Eu saí com meus amigos Aí não esqueci de você Pois você sabe bem Quanto eu te amo Quanto eu te adoro E te quero bem Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Outra vez Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E meu corpo Me deu vontade de beijar E de te abraçar Mas me controlei Neste momento eu não quis te acordar Fiquei só olhando e te admirar Então deixei você dormir Mas tudo não passou de um sonho Eu me acolho e você estava perto de mim Com seu rosto rolado em meu corpo Me deu vontade de beijar E de te abraçar Mas me controlei Neste momento eu não quis te acordar Fiquei só olhando e te adquirirá Então deixei você dormir Opa, cadê os aplausos? Mais aplausos Ali é Zé Boa tarde, ali é Zé Uma boa noite já, né meu irmão? Tudo bem, meu querido? Mas eu vim por aqui Você tá bem? Você tá bonitão, rapaz? Pois é Tá todo esticado como do Cearense, né? Eu quero agradecer a sua vinda Dá o teu contato aí Fique à vontade Manda abraço Aquele é a sua esposa, né? É, minha esposa Como é o nome dela? Rita de Casa Rita de Casa Um abração pra senhora, viu? Tudo de bom, viu? Falou, João Cara O meu celular é 99385780 Ok Que honra ter esse bilhão aí E você tá Você tá se envelhecendo, né? Cada vez mais Tá ficando mais novo Eu que agradeço Chegando teu coração Um bom final de semana Tá, tá Bom sábado Valeu Tchau Olha, gente Tá chegando já Finalzinho do programa Mas antes nós temos mais atração Trazendo esse rapaz Faz tempo que ele esteve aqui Ele que é roqueiro É o cara que faz tempo que ele esteve aqui Eu dou o meu carinho Tenho o meu carinho Respeito e admiração por ele Pelo trabalho dele Assim como por todos, né? Falando dele Canta no nosso programa Guto Gudi É com você, maestro Vem pra cá, Guto Cadê o assistente? Ô, Marabares Cadê o microfone Cadê o microfone? Vamos aqui, o rapaz É, rapaz Coisa ao vivo é assim mesmo Não é problema ao vivo Tem que ver aí a altura Legal Pronto, olha aí Estamos aqui Tudo o quê? Tá tudo o quê? Olha, nosso programa não para Continua trazendo mais uma atração Nessa tarde gostosa Esse sabadaço E... Agora Olha, nosso programa não para Trazendo mais uma atração Esse cara que Faz tempo que ele esteve no nosso programa Ele que é roqueiro Cante em canto Se vai ser apaixonado Eu sou fã dele Tornei fã dele Falando dele Guto Gudi Canta no nosso programa É com você, maestro Lá vem a novinha com o bumbum inovado Mexendo a galera com o seu balançado Dinheiro no banco Dinheiro no banco Carro importado O corpinho é fernesse todo malhado Bumbum inovado Bumbum inovado Bumbum inovado Ela tá afim de mexer a cabeça Mesmo que não pareça Ela pensa em mim Olha de cima e embaixo Fico impressionado Como ela tem o bumbum inovado Bumbum inovado Bumbum inovado Bumbum inovado A novinha vai A novinha vem Ela não vai Ela não tem pra ninguém A novinha vai A novinha vem Ela não vai Não tem pra ninguém Eu vou lá Só para ver você linda dançar Eu vou lá Só para ver você linda dançar Lá vem a novinha Com o bumbum inovado Mexendo a galera com o seu balançado Dinheiro no banco Carro importado Corpinho é feio Mas todo malhado Bumbum inovado Bumbum inovado Bumbum inovado Ela tá afim de mexer a cabeça Mesmo que não pareça Ela pensa em mim Olha de cima e embaixo Fico impressionado Como ela tem Como ela tem O bumbum inovado Bumbum inovado Bumbum inovado Bumbum inovado Bumbum inovado A novinha vai A novinha vem Ela não vale Não tem pra ninguém A novinha vai A novinha vem Ela não vai Não tem pra ninguém Eu vou lá só para ver Você linda dançar Eu vou lá só para ver Você linda dançar A noite toda Me acabando Você mandando De jeito sensual A novinha do Bumbum inovado Opa! Vamos aplaudir Good Cadê o rapaz? Olha eu aqui pertinho de você Tudo bem meu querido? Fala aqui Vem pra cá Vem pra cá Como é que você tá? Tudo bem João Augusto Obrigado mais uma vez Você está aqui E eu agradeço Mais uma vez aqui Prazer no nome Prazer no te grande Um abraço pra todos Aqui da bancada Olha gente Um abraço pra Pedrinho Pedrinho também Marcelo da Hora Nosso diretor executivo De Parangá Um abraço pra Goreta também Produtor e diretora também Ao Arcelino Neto A toda essa galera maravilhosa Que faz parte da Parangá Só tem que agradecer Vem João? Que bom Antes de nós ir para a próxima música Encerrando com ela o programa Dá o teu contato aí Fica à vontade Olha meu contato é 859 99506223 Repete novamente 859 99506223 Tem as redes sociais também Você encontra Guto Gudi Arroba Guto Gudi No Instagram Gudi escreve G-O-O-D-Y É o mesmo Gudo Google Legal Guto Gudi Beleza Gente Eu gostaria de convidar Todos vocês Pra ir aqui Pra o palco Agradecendo pra participar Pra mais um programa Obrigado meu Deus Obrigado a toda a produção Do programa mesmo de bar Né A Gorete Feitosa Além de produtora Diretora A uma série da hora Nossa diretor executivo O Acelino Neto O Eduardo Técnico Da nossa televisão Azeze Lima Também aquele abraço Também pra Marilda Marilda também que está Fazendo parte da nossa TV Parangaba Cheiro no coração Obrigado a todos vocês Obrigado meu Deus Abraçando também pra o Marabares É que está sempre assistindo Marabares É humorista É palhaço Está sempre com a gente aqui Trabalhando Faz tempo que ele está com nós Agradecendo a todos os artistas Todos os participantes Meu notício Obrigado Chá Brasil Antes de cantar música Queria pedir pro pessoal Que está aqui A música tem uma dancinha O nome dela é Eu me amarro em você E é assim ó Polegar pra dentro Não Eu me amarro em você Indicador pra fora Eu me amarro em você Legal 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 Marabares Cadê a lista do Cadê a lista Dona Goretti Por gentileza Até os caras ruins de dança Igual eu Consegue dançar Fazer essa dancinha Eu me amarro em você E você que está em casa Doente Na cama Se recuperando Você também pode dançar Eu também me amarro em você Viu Legal Tudo o que Chá Brasil Fique aí com ele Good Good Encerrando o nosso programa de hoje Mesa de bar Pela TV Parenca Web Até o próximo sábado A gente anda junto A gente almoça junto A gente ouve a mesma música A gente está sempre ligado No Facebook No telefone No Twitter E no Instagram Eu me amarro em você Eu me amarro em você Eu me amarro em você A gente se conheceu Show de rock'n'roll Show de rock'n'roll Você era a menina Com suas espinhas E eu um garotão Botando banca de playboy Eu me amarro em você Eu me amarro em você Eu me amarro em você Passando de conta Que não queria me dar Eu me amarro em você Eu me amarro em você A gente sempre foi Pelo mesmo caminho Deixando para trás Situações de perigo Eu com meu Adidas Você com seu tênis Eu me amarro em você Eu me amarro em você Eu me amarro em você Eu me amarei por 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 você